E a viola continua chorando Trago no peito uma saudade tão doída Tão cruel, tão atrevida Que eu não posso controlar No pensamento aquela flor maravilhosa Flor morena e formosa Que se foi pra não voltar Lembro das noites de canções e poesias Noite adentro a gente ia E eu cantava só pra ela Meu canto é triste desde que ela foi embora Pois até minha viola chora de saudade dela Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabafo pouco a pouco Na magia da canção Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabafo pouco a pouco Na magia da canção Preso nas carras Dessa dor tão impulsiva Feito um barco à deriva Vou vivendo por viver Viver sem ela É não ter sol, não ter abrigo É bem mais que um castigo É pior do que morrer Solta o meu grito Meu apelo, meu lamento Vai meu canto, vai no vento Vai até onde ela está E pede a ela Que devolva minha vida Tô no beco sem saída Pede a ela pra voltar Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabafo pouco a pouco Na magia da canção Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabafo pouco a pouco Na magia da canção Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabafo pouco a pouco Na magia da canção Chorando está meu coração Legenda Adriana Zanotto